Eu vou telefonar pra ele. Eu não posso passar uma sexta-feira sem telefonar pra ele. Eu tenho que telefonar. Peraí, deixa eu me concentrar pra saber o número. Já. 17 22 666 é o número da besta. 1, 7 e 1 é o sobrenome da família. Tá chamando. Tá chamando. Tá chamando. Meu Deus, que emoção. É o mito, é o mito, é o mito. Alô? Alô? Por gentileza, eu gostaria de falar com ele. Ele. O imbrochável, o impossível, o inelegível, tudo que é in na vida. O Holiday Inn. Sabe quem é assim? Diz que sou eu que quero falar com ele. Eu. O ego. O alter ego dele. É. Não sabe o que é alter ego? Não conhece? Não está na lista da agenda? Diz que não está. Que é alter ego. Nunca viu um alter ego. Cuidado com o alter ego, viu? Mas chama ele, deixa ele conversar. Mas quem ele está falando? Quem? É o cachorro da casa? É o cachorro que está tendendo o telefone. Tem mais ninguém para ajudar? Bom, chama o infeliz aí, pelo amor de Deus. Chama. Eu aguardo, eu aguardo. É. É. Vou chamar, vou chamar. Lindonéia desaparecida. Na frente do espelho. Sem que ninguém a visse. Alô? Querido! Olha, quem mandou um abraço para você foi o Pedro Rocha. É. Sabe quem está falando, não sabe? Então. Que graça. Não, eu não podia deixar passar assim, batido, sem ligar para você. Eu sei que você está ótimo. Estava vendo aqui uma foto sua. É. Está com a cara de quem comeu merda. Você anda comendo merda, é isso? É. Que lindo que você está. Nossa Senhora. O que isso? Bota isso no quarto de uma criança. Ela dorme sem jantar. É. Vai dormir na hora. Ai, eu durmo, eu durmo, eu durmo. Pelo amor de Deus. Não quero mais tortura, não. Não me assusta. Gente, que é uma ameaça. Vou chamar o mito. Se você não dormir, eu vou chamar o mito. Se você não comer um espinafre, eu vou chamar o mito. As mães estão usando essa foto para ameaçar as crianças. Mas que prazer em falar contigo. Tem pouco tempo, é? Tem que falar rápido. Porque você está sumido. Eu estou ligando que você está sumido. Está quietinho. Vai para onde? Ah, vai para a praia. Ah, uma praia só sua. Privativa. Já estão pondo em prática o projeto de lei, não é isso? Tem uma praia sua. Vai ter outra da Micheque. Ah, do 04 também. Ele pode ficar à vontade lá. Uma praia para cada um. Que coisa boa. Aí o povo tem direito de ficar do lado de cada catraca olhando vocês na praia. Mas é muita bondade sua. Muita bondade. Nossa Senhora. Claro, vai botar pobre na praia para quê? Para sujar a praia com farofa, com galinha, empada, pastel, caldo de cana, vendedor ambulante. Não. Cada um na sua praia. Cada um na sua praia. Tem um direito, claro. Pagaram para isso. Tem dinheiro para isso. Exato. E claro, o povo pode olhar. Pode ir lá olhar. Ah, vamos ver ele tomar banho de mar. Ah. E dizer para as crianças, olha assim. Quando a gente podia vir à praia, era desse jeito. Tá vendo ele lá? Aquele homem, aquele todo fatiado, todo costurado. Aquele que tem aquela morroia pendurada, descendo pelas pernas, que virou eles e pela. Oh, meu Deus. Já pensou que coisa linda isso, hein? Pois é. Vai sim, vai pra... Vamos a la praia. Vamos a la praia. Mas gostei. Estou gostando de ver sua atuação pelos bastidores. O Malafaia está quietinho, né? Ganhou dinheiro com os comícios. Se recolheu. Daqui a pouco volta o dinheiro, ele volta de novo, é. É claro. Em nome de Zé Jesus. Falando em nome de Zé Jesus, que a Elisipela brava, aquela que você pegou. Foi aquele pastor. Eu vi, eu vi o vídeo, ele lavando o seu pé. Ele pegou a sua perna e passava a Elisipela. Vai, vai. Pega nele, Elisipela. Isso é o que ele pensava. Ele dizia, em nome de Zé Jesus. Todo mal. E aí deu aquela merda na sua perna. A minha perna jamais será vermelha. Tá certo, tá. Tá certo, é. Mas estou gostando de ver também o projeto de anistia, não é? Você é muito esperto. Anistiar os vândalos todos, os terroristas que quebraram o congresso. É. Aquilo é a cabecinha, não é? Pra depois anistiar você. Não, eu topo fazer uma coisa. Anistia eles e manda você pra cadeia. Que você que é o responsável por eles. Eles só foram lá quebrar tudo porque você falou. Ah, por aí que eu vou fazer. Vai você pra cadeia e tira eles. Os babacas que foram lá. Acreditando em você. Mas, rapaz, eu tô olhando essa foto sua. Aí tu tá com uma cara de merda que faz gosto, viu? Puta que pariu. Você sempre foi assim, não? Teve um momento que você foi criança? Ah, quando dormia com as galinhas, né? Dormia, né? Sei, com as galinhas. Tem saudade daquele tempo, é. Não, tá certo. Liguei só pra dar um abraço. Pra ver como é que tava as coisas. Dá uma passadinha. Tá tomando banho direitinho? Porque você tem uma aparência meia suja, né? Meia cebosa. Tá lavando o furico? Não pode lavar o furico. Ah, não pode tocar no furico, que é pecado, né? Sei. Quem é que lava pra você? O Aristide. Tá certo, tá certo. Não, tô só falando assim, lembrando, dando uma passada. Liguei pra dar um abraço, pra você não esquecer de mim. A gente tá ligado. A gente tá ligado. Exatamente. Foi linda a briga do Janones com o Nicolas. Tadinho, o Nicolas chorou depois da menina. É uma mocinha, né? Uma menininha. Ele tem aquela alma infantil, uma alma feminina infantil. Chorou de nervoso, coitadinho. Vai fazer fimose, sei. Tá nervoso por causa disso. Mas tudo bem. É. Mas não, não tem muita conversa não. Hoje passei mesmo só pra dar esse abraço rápido. Pra deixar um abraço pra você e um abraço pra quem for da família. Que essa família merece. É quem for da família. Isso é coisa boa. Tá certo. Pra sua mãezinha também. É. 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 Isso vai virar mula sem cabeça. Com certeza. Hum. É. É.